E aí Por que fechaste a porta? Fechei por quê? Fechei por quê? Você acha que eu sou criança? Eu não tava olhando pra ela Você acha que eu sou criança? Não interessa quem vinha ou quem não vinha Não interessa, não interessa É lá de fora Já recebemos mil faixas Estamos com água fria A menina é de nada Não me toca 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 Já passou o vídeo Passou a boeda faixas lá embaixo Passou Ontem a Margarida Fomos chamados Já pra falar dessas coisas e tudo Eu tô chamando você agora há tempo Nuno, Nuno, Nuno Eu sou criança Eu sou criança Eu sou criança Não pode Ninguém pode ouvir Não pode Ninguém pode ouvir O que que eu fiz com vocês Na hora que foram gritar Puxei os dois e falei Vamos pra dentro Eu tô fazendo Não me toca 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 Respeita as regras Não me toca Respeita as regras Tá me ignorando Tô chamando Tá me ignorando Calma aí Já chega Não me toca Pra falar comigo Tem que ficar assim Tem que ficar assim pra falar comigo Desculpa Já passou mano Esquece isso Não vale a pena Tem que ficar assim Não me toca Não me toca Não me toca Já passou Estão chorando Tão me achando cara de moleque Ou o que Aqui não tem criança não Caramba Tem 26 anos Porra Se é pra todos respeitarem É pra todos Depois levam todos Já não tínhamos água quente Então agora vai ser mesmo sem água Isso também inclui subidas a muros Também falei com a Vanessa Vocês não viram que eu chamei logo? Bosta com a Vanessa do Flávio pra caramba E nem por isso deixaram esse cara ouvir o grito Mas chamamos a atenção uma vez Oh Carlos Mas chamamos a atenção e eles desceram logo Subiram o muro pra responder a um fã Estás a brincar Érica Mas desceram logo Mas chamamos uma vez e desceram Mas também não está correto Não ficam a ignorar Chamamos e desceram Certo? É o pior de tudo Ninguém diz que está correto Mas falas uma vez Toda a gente desce E agora estou chamando ali na foto Estás chamando Estás chamando Estás me ignorando Estamos todos no jogo Existem regras Uma delas é não haver comunicação com a gente Uma delas é não haver comunicação com a gente